Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar aqui o início de um curso, o curso do Tareba pra vocês, cara. Tô fazendo esse curso gratuito, vou deixar a playlist toda bonitinha aí montada pra vocês. Esse aqui é o início do curso, mostrando pra vocês como que vocês configura o CS de vocês. Bom, então a gente precisa disso, só que nem sabe. Só que antes de começar esse negócio, cara, queria muito pedir o fortalecimento de vocês. Eu sei que o curso é gratuito, vou trazer coisas muito privilegiadas, que até cursos pagos tem tudo, coisas a mais pra vocês. Eu queria pedir muita ajuda de vocês, cara, vou deixar até o Pix aí na tela. Quem puder fortalecer com qualquer valor, cara, pra ajudar o Tareba com dois pés na porta. Vou tá postando na sequência desse final de mês inteiro, todos os episódios do curso. Coisas muito avançadas, mostrando nas duas telas e tudo, fechou? Então eu vou deixar o Pix aí na tela de vocês e também vou deixar o Pix na descrição do vídeo. Quem puder fortalecer com qualquer valor pra ajudar o Tareba naquele jeitão. Quem não puder fortalecer com o Pix, rapaziada, fortalece o seguinte, cara. Deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos e também manda pros seus amigos. Manda essa playlist do curso pros seus amigos aí pra ajudar o curso, ajudar o Tareba, ajudar todo mundo a chegar chegando com dois pés na porta, fechou, cara? Eu conto muito com a ajuda de vocês. Fortalece seguindo as redes sociais também, me segue no Instagram pra ajudar a bater 10 mil seguidores, me segue na Twitch, me segue em todas as redes sociais. Todas elas estão na descrição do vídeo, fechou, família? Então vamos começar. Como que você vai configurar o seu jogo, família? Vamos no menu de configurações. Eu vou aqui, eu vou resetar, vou resetar tudo padrão. Beleza, o seu jogo, rapaziada, ele vai vir assim. Ele vai vir desse jeito. Primeiramente, vocês vão mudar a resolução de vocês. Não recomendo vocês jogarem Full HD. Full HD 16x9. Cara, primeiramente, vocês vão ir aqui ao modo janela, tira dessa opção e coloca tela cheia. Colocou tela cheia, beleza. Depois, vocês vêm em proporção de tela, coloca 16x9 e coloca 4x3. 4x3 é legal, pois engorda o boneco e também dá mais FPS e o jogo fica um pouco mais rápido. Fica melhor pra você, fechou? Colocou no 4x3, a resolução você vai jogar de acordo com o que você gosta. Eu gosto de jogar na 1280x960, beleza? Depois, frequência de atualização, você vai colocar aqui e vai ver o máximo que o seu muerto aceita. Se for 300Hz, se for 244, se for 144, se for 144, coloca aqui. E clica em aplicar. Clicou em aplicar, beleza. Agora, vamos partir pro próximo passo, que é o seguinte, cara. Você virar aqui em avançado. Depois de vir em avançado, você vai configurar a resolução do seu jogo. Cara, essa opção, aumentar contratos de jogadores, deixa ativado. Essa opção, sincronização vertical, deixa desativado. Essa opção, NVIDIA Z-Sync. Pra quem tem NVIDIA, não mexe muito aqui. Modo de latência, NVIDIA Reflex. Coloca ativado, mas boost. Essa opção, máximo de QPS no jogo. Cara, você vai colocar de acordo com o que você quer aí, entendeu? Vamos aqui, ó. Valores individuais da prevenção atual. Antes de serrilhamento de múltiplas amostras, você coloca no 4X. Qualidade global das sombras, você vai colocar no baixo. Sombra dinâmica, você vai colocar em todas. Detalhe dos modelos e textura, você vai colocar no baixo. Modo de filtragem das texturas, você vai colocar no anisotrópico 4X. Detalhe dos sombreadores no baixo. Detalhe das partículas no baixo. Ocusão do ambiente, desativado, entendeu? High Dynamic Range, eu acho que é assim que fala. Você vai colocar aqui em desempenho. E FidelityFX Super Resolution, se tiver essa opção, você coloca no desativado para ter uma maior qualidade, fechou? Logo após isso, você vai vir aqui em áudio. Provavelmente o seu jogo vai estar estouradão áudio, entendeu? Você vai vir aqui descendo aqui mais baixo e vai estar aqui, ó. Volume da trilha do menu principal. Coloca no zero. Vai estar assim, olha. Coloca no zero, fechou? Daí tropa o resto aqui, ó. O seguinte, dispositivo de áudio. Você vai colocar o que você usa. Eu uso esse daqui, olha. USB, alto-falante, USB, auto-device. Colocou, pronto. Perfil de equalização, nítido. Beleza. Isolamento, estéreo, 10%. Tranquilo. Aqui, modo de voz e microfone. Pressione para falar, entendeu? Abrir vinculação da tecla do microfone. Isso aqui não mexe, beleza? É a tela que você quer colocar. Dispositivo de áudio de entrada. Você vai colocar aqui no negócio também, o que você está usando. Ouvir minha própria voz desativado. Pressione para falar simplificado. Esse é interessante. Coloca no sim, fechou? Beleza, tropa. Vamos sair daqui e bora em jogo. Aqui em jogo, quando você abre o seu CS, tem uma configuração que é o seguinte. O console. Esse console é bom para poder mexer em várias coisas, entendeu? Você coloca essa simplicidade aqui e tal. Coloca várias coisas. Então o console, muitas vezes, vai estar desativado. Você vem em jogo. Aí a primeira opção vai estar aqui ativar console de desenvolvedor. Você coloca no sim. E daí, se você apertar o aspas embaixo do ESC e abrir, tá tranquilo. Se você apertar o aspas e não abrir, você vai ter que vir aqui, olha, mouse e teclado. No mouse e teclado, depois você clica em opções, teclas da interface. Clicou aqui, vai estar aqui, alternar exibição do console. Você clica aqui e clica no aspas. Entendeu? Pronto. Aí agora está no aspas. Aí você vai clicar, aí vai abrir o aspas, entendeu? Vai abrir o console. Beleza, tropa. Vou passar para vocês umas bind também, para vocês conseguirem configurar. Esse aqui já é o jogo. Tranquilinho. Agora. Beleza. Estamos aqui no servidor, rapaziada. Galera, não sei se vocês sabem, mas é muito interessante, como você que está começando agora, configurar o utilitário. O utilitário é o Molotov, Flashbang, Smoke e Granada. Só que olha que interessante. Olha, eu não preciso ficar clicando no 4. 4, 4, 4, 4, 4 para mudar. Eu coloco em cada tecla, entendeu? Então, tipo assim, se eu quiser fazer uma Molotov na janela e fazer uma Smoke logo em seguida, eu posso fazer bem rápido, entendeu? Então, como é que você configura isso? Você vem aqui no menu de configurações. Você vai vir aqui, mouse e teclado. E depois você vai vir aqui, olha, teclas de armas. Daí, rapaziada, você vai descer aqui. Tem a opção Granada Explosiva, Granada de Luz, Granada de Fumaça. Aqui, olha, você vai configurar. Na Granada de Luz, eu coloco no Z. A Flashbang é minha no Z. Na Granada de Fumaça, eu coloquei no X. E o Molotov, eu coloco no C. O decóio não precisa mexer, entendeu? E por que eu não mexo na Granada? A Granada continua no 4. Quando você vai puxar a Granada, ele puxa automaticamente para a Granada. É sempre o primeiro, entendeu? Eu já deixo no 4 mesmo, naquele jeito. Quando você abre o console aqui, rapaziada, o console tem alguns comandos legais para você colocar, entendeu? Você pode mudar sua sensibilidade pelo console. Se você vir no console, ele está Sensivite, vai aparecer essa sensibilidade. Olha que legal do console. Vou colocar Sense, coloquei Sense, ele completa. Aí eu posso digitar a seta para baixo, a setinha para baixo e para cima. Seleciono, aí ele completa. A gente não digita comando completo, não. A gente digita Sense e pronto. E aperta a setinha. Daí, eu posso descobrir minha Sense. A minha Sense, aqui, olha. Vou digitar aqui Sense, 1.0, olha lá. 1.0 de Sense. Aí você pode mudar sua Sense aqui e colocar no 2. Aí ele fica bem rápido, olha. Vamos voltar para 1. E o console é legal? Tipo assim, olha. Não tem comando nenhum. Se eu apertar para cima, ele vai no último comando que eu vou usar. Que eu usei, entendeu? Aí, beleza. Sensivite. Tem um comando aqui. Muita gente não sabe. Mas é legal você pular usando o scroll. Não é legal você ficar pulando só no espaço. Vou falar para vocês. Eu pulo tanto no espaço quanto no scroll. Vou colocar na descrição do vídeo aí o comando para vocês pularem tanto no espaço quanto no scroll. Aqui, olha. Esse comando. Bind MW Hell Down. É para você girar o escopo para baixo. Você colocou isso aqui, olha. Na hora que você gira o escopo para baixo, ele pula. Mas fica despreocupado. Na hora que você aperta o espaço, ele também pula. Pula dos dois. Se você quiser com o scroll para cima, é só colocar Up. Entendeu? Aí eu boto Up. Olha lá. Para cima, gira também. E continua no espaço. Entendeu? É interessante pular no scroll. Pois é mais fácil algumas vezes você conseguir fugir ou algo do tipo. Para você configurar a sua mira no CS, rapaziada. Você pode fazer de duas formas. Você pode vir no menu de configurações. Você vem em jogo. Depois você vem aqui, olha. Mira. Vem em mira. Fechou? Daí, rapaziada. Vai estar aqui, olha. O estilo da sua mira tem que ser. Estática clássica. Para ela ficar travada. Não ficar mexendo. O aviso de fogo amigo, sempre. Esse aqui eu deixo. Porque ele é um negócio que mostra na mira. Seguir com esse. Essa opção eu não recomendo. Eu acho muito ruim. E tudo. Ponto central, eu não recomendo. É um ponto no meio da mira. Tira isso. O tamanho. Eu gosto de usar 2.0. Que é o tamanho lá, olha. Se eu for aumentar, ele vai aumentar, entendeu? Aumenta aqui. É o tamanho. Então eu gosto de usar 2.0. A espessura é a grossura da mira lá. Bem grossão. Gostoso. Eu deixo no 1.0. Entendeu? O espaçamento é o espaçamento que tem no meio da mira ali, olha. Então eu gosto de deixar no menos 2. Menos 2? Menos 2. Entendeu? O contorno eu não gosto. Quando você clica em contorno, ele clica com um contornozinho aqui. Não gosto. Aí, essa aqui é o... Isso daqui é a cor da mira. Então a cor vai de acordo. Estilo em T. Quando você clica isso aqui, olha. Ele faz só um T. Ele tira a parte de cima. Eu não gosto. Entendeu? Mas isso é gosto. Espaçamento dinâmico. Não gosto. Exibir miras dos jogadores. Todos. Eu coloco para exibir a mira dos jogadores. Eu consigo ver as miras que meus parceiros estão usando. Exibir a minha mira ao assistir bots. É. Acho que eu coloco nunca. Mas eu nunca mexi. Fechou? Outra coisa interessante que vocês tem que mexer, rapaziada. Vocês vão vir aqui em jogo. Depois vocês vão vir aqui em mira de alinhamento de granada. Vindo aqui, rapaziada. Mira de alinhamento de granada. Vocês vão vir na opção. É. Manter mira comum. Sim. Eu gosto de deixar isso. Aí. Vocês vão diminuir o time disso aqui, olha. Porque isso daqui vai estar em alguma coisa assim e tal. Vocês ativam tudo isso. Essas opções. Se tiver desativado. Diminui o tempo em todos. Pois. Quando vocês vão segurar aqui, olha. Eu quero fazer uma smoke. Aí na hora que você vai segurar a smoke, aparece essa mira gigante. Aí você consegue alinhar melhor, entendeu? E tem um jump roll. Uma coisa que é interessante é você mexer no seu radar. No seu radar, rapaziada. Olha. É interessante. Potacionar o radar. Coloca no sim. Jogador centralizado no radar. Coloca no sim. Tamanho do radar. Eu deixo no 1.0. Esse zoom do radar aqui é importante. Olha que interessante. Aqui está no 0.25. Só que se eu puxar aqui e puxar, olha. O mínimo que ele vai é 0.40. Então vocês vão ter que editar manualmente. Apaga o 40 e coloca o 25. Para o radar ficar pequenininho assim, olha. Se eu deixar no 40, olha que legal. No 40. Ele fica grandão, olha lá. Aí você não vê o mapa todo, entendeu? Então se você deixar no 0.25. Olha lá. 0.25. É o mínimo que dá, tá? Então ele vai deixar assim. E daí essa opção de zoom alternativo eu deixo no máximo. Eu nunca mexi nisso, entendeu? Um outro detalhe muito forte que você tem que mexer aqui, rapaziada. Para você não cair com argentinos ou pessoas de outro país, você não joga em servidor fora do Brasil. E para você que está caindo aí com gente de outro país, está caindo em servidor de americano, de argentino, algo do tipo. Você vai vir aqui em jogo também. E aí aqui na opção jogo, rapaziada. Na primeira opção aqui, a segunda opção, a latência máxima aceitável na criação de partidas. Você coloca abaixo. Deve estar no 100, algo do tipo. Se estiver acima de 100, maluquice. Coloca isso aqui no 30, 40, por aí. O máximo que você pode colocar é um 50, tá ligado? Coloca aqui. Eu gosto de colocar no 30 e tudo. Pois aí vai balancear somente servidores do Brasil. Aqui embaixo tem até um negócio assim, olha. Brasil. Aí mostra o seu ping, tá ligado? Você coloca. Para você não cair em servidores fora do Brasil e daí passar mal, entendeu? Outra opção muito boa é essa aqui, ó. Largura de banda máxima aceitável. Você coloca isso daqui no irrestrito. Se tiver qualquer uma aqui, não coloca. Coloca em irrestrito, pois é que afeta até para acertar a bala, tá? Outra coisa, buffer para suavizar perda de pacote. Coloca no nenhum e aqui. Beleza. Agora, tropa, é o seguinte. Vamos partir aqui para poder ensinar vocês a colocar o jump troll. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vocês vêm aqui na área de trabalho, criam um bloco de nota novo. E nesse bloco de nota, eu vou colocar o nome dele de exec, tá ligado? É exec. Abra o bloco de nota. Vocês vão colar o comando que eu coloquei na descrição do vídeo. Só colar esse comando do bloco de notas. Vocês vão mudar essa tecla, ó. Bind N. Só muda o N aqui. Eu coloco no N, porque quando eu aperto o N, ele faz o jump troll. Então, é só vocês mudarem o N. Coloca o que você quiser. Vocês vão vir aqui em arquivo. Salvar como. Aí vocês vão clicar aqui, olha. Em todos os arquivos. Clica em salvar como todos. Aí no final, você coloca exec.cfg. Pronto. Criou a CFG, tropa. Agora, Tarou, é o seguinte. Onde é que eu vou colocar essa CFG aqui? Vem cá, olha. Você clica aqui em copiar ela. Você vem cá na sua Steam, tá ligado? Não liga a parte de trabalho, tá bagunçada. Na sua Steam vem biblioteca. Depois vem CS2 aqui. Clica em propriedades. Daí você vai vir aqui nessa opção arquivos instalados. Depois em explorar. Explorou. Você vai vir aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Você vai vir na pasta game. Na pasta CSGO. Na pasta CFG. Você vai clicar aqui em colar. Colocou a CFG aqui. Pronto. Não. Acabou por aí. Agora, você volta lá na sua Steam. Biblioteca. Propriedades no CS2. Você vai vir aqui em geral. E daí, tá vendo esses comandos tudo aqui, rapaziada? Vocês vão colocar um comando assim, que é da seguinte maneira. É o seguinte. No final desse comando, vocês vão colocar isso aqui, olha. Ezeque. Eu coloquei mais Ezeque. Vamos supor que o comando tá assim. Vou chegar, dar um espaço. Vou colocar mais Ezeque. Espaço. Ezeque. Ezeque. Ezeque.cfg. Que é o nome do arquivo. E dá Enter. Pronto. Agora é só você abrir o seu CS. Aí, aqui no CS, rapaziada. O Jump Troll, ele funciona da seguinte maneira. O que é Jump Troll? Eu vou segurar a granada. Segurei. Na hora que eu aperto o M, o N, ele lança a granada. Ele pula e lança. Jump e Troll. Pula lançando, entendeu? Então, o Jump Troll, ele é muito bom pra fazer algumas granadas. Por exemplo, eu quero esmocar o janelão. Entendeu? Aí, eu posso esmocar. Entendeu? Ah, vou esmocar a ligação. Aqui, olha. Ligação. Aí, eu me daqui, olha. Aqui, na verdade. Vou dar o Jump Troll. Aí, o Jump Troll, ele vai lançar a granada pra gente. Pra esmocar a ligação, entendeu? Naquele jeitão. Naquela crocância de brigadeiro. E daí, tropa? É isso, cara. Esse é o primeiro vídeo do curso do Taruzera aí, mano. Aproveitem e deem um nome pra esse curso. Vamos dar um nome legal. É isso, rapaziada. Como eu falei, cara, quem puder fortalecer mandando qualquer valor do Pix. O Pix tá na tela de vocês aí. Ou então, o Pix é o meu e-mail que tá na descrição do vídeo. Pra ajudar a manter esse curso aí de graça pra vocês. Fechou? Qualquer valor. Mano, qualquer valor tá bom. Quem não puder enviar nenhum valor, rapaziada. É o seguinte, cara. Chega somando. Se inscreve no canal. Deixa o like do vídeo. Manda esse vídeo pros amigos, entendeu? Manda playlist aí pra galera. Fala, mano, esse cara é brabo. Ou, vamos acompanhar lá. Ajuda o Tarébom a crescer com dois pés na porta. Pra gente bater 30 mil seguidores. Me segue no meu Instagram. Segue em todas as redes sociais pra gente a crescer. Fechou? Quem não puder fortalecer. Com valor, fortalece mandando pra todo mundo. Divulgando a traduzida. Fechou? Eu conto muito com a ajuda de vocês, rapaziada. Bora abrir duro e dar firme em todo mundo. Fechou? Tamo junto, hein?